Ainda ontem chorei de saudade Seu jeito de amar, seu toque carinhoso Já tentei, não dá, faz como não lembrar Tu é só bagunçado, tu beijos sem doutor O corpo suado Se não for pedir demais, faz mais uma vez Amor comigo, nem seja como amigo Prometo manter esse giro Se não for pedir demais, faz mais uma vez Amor comigo, nem seja como amigo Prometo manter esse giro Mas como não lembrar Do seu jeito de amar, seu toque carinhoso Já tentei, não dá, faz como não lembrar Do é só bagunçado, tu beijos sem doutor O corpo suado Se não for pedir demais, faz mais uma vez Amor comigo, nem seja como amigo Prometo manter esse giro Se não for pedir demais, faz mais uma vez Amor comigo, nem seja como amigo Prometo manter esse giro Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh A CIDADE NO BRASIL